5 da manhã O dia mal começou Sais com a mesma pressa com que o desejo entrou Sei que vais voltar, não precisas de pedir Um toque e já deixo, sou eu o tempo de vestir Mas hoje acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti ou simplesmente mulher Sei que é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Porque sou mais do que menos Mais do que possa mostrar Desculpa se já não te atendo Hoje vou deixar tocar Não sou feita de pouco, tenho tanto para dar Já não vivo no limite da hora que queres marcar Põe no salto e implementa quem faz o lance, sou eu Desta vez lamento muito, mas o prazer é todo meu Sei que é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Mas só se acordei com uma sensação qualquer Predadora presa a ti ou simplesmente mulher Sei que é bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar É bom sim, mas não é para ti Querias ter assim em casa mas não sabes saborear Caviar Cá, cá, caviar Cá, 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 caviar Cá, cá, caviar Caviar